E vou gravar Brawl Stars. Galera, se não se acreditam que eu ganhei aqui, eu ganhei o Mr.P hoje, galera. Olha aqui, ó. Galera, eu sei que vocês não viram os Brawl Stars que vocês não viram no vídeo, porque, por exemplo, é... Vocês sabem, né? Porque... Eu tentei gravar e eu achei mais feio, mas agora eu tô gravando. Ó. A gente vai gravar hoje com Mortis. A gente vai gravar hoje com Mortis. Com o Coronel Rufis. A Tara. Tem mais alguém aqui, galera? Vamos ver se tem mais alguém aqui pra gente gravar. Ah, e o Lou, cara. Tá bom? Bom, a gente vai gravar aqui. E vamo lá, né? A gente vai pegar aqui, né? E o Mr.P, né? Ô, gente, eu vou gravar um vídeo pra gente... 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 A gente vai ver mais um novo Brawl Stars. Tá bom? Então vamo lá. Vamo lá, galera. Jogar aqui. Calcio cibernético. E vai ter uns robôs que vai querer abrir o cofre. Então vamo lá. Vamo lá, né, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Morri galera Mas O bosta não ligou Daqui a pouco eu vou a torcer Mas DROID Deixa não Opa Não Sai E aí galera E aí E aí galera E aí 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 Nossa meu, pô, eu sou o único que eu pego o coronel rosto e eles estão com a mesma vida e com o mesmo brawler. A CIDADE NO BRASIL como é? balada galera não, deixa não, deixa não vai pegue, pegue pegue, pegue pegue, pegue pegue ai, deu lag não não vai isso vai que eu vai, esse tira tira, atira morri galera a gente perdeu não deixa não deixa pra trás não deixa não hum, olha o que vocês fizeram o 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